Fala pessoal, de volta aqui mais um dia na horta do AgroNossa, seu Zé, limpando ali ó, nossa, o canteiro de coentro e agora tem, tem dois canteiros sobrando aqui que a gente vai, vai semear o coentro nele hoje. Fizemos o pedido das mudas de alface Liscarola que vão chegar quinta-feira tarde, tem uma promessa de chegar na quinta-feira tarde e aqui ó, esse canteirinho aqui, vocês estão vendo aqui ó, vamos encher ele de coentro hoje. Aqui, na nossa plantação de alface que vocês viram ontem ó, tem metade do canteiro ali e mais esse canteiro todo aqui, vamos encher eles de coentro hoje tá, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui é uma mistura de carpinando o mato grande, afofando a terra, ao mesmo tempo limpando, tacar um adubo aqui e semear coentro. Música Terminamos ali de carpinar, tiramos o mato grande, agora seu Zé tá dando uma rastelada lá pra, pra encher de adubo. Que adubo não vai mandar isso, seu Zé? Dez, dez, dez. Dez, dez, dez? Dez! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto